Estamos anos dos daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo, eu só sei que tu é chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama ou bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô comando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar